Doce Coração de Mãe Mãe Universal Em tantas faces já se apresentou ao mundo E um dia apareceu aqui Na rede de humildes pescadores Naquela noite nada nem peixe pra pescar Todos desistiram, menos três que decidiram ficar E então uma imagem de Maria Na rede apareceu Depois dela tantos peixes Que a todos surpreendeu E até hoje todos contam Das graças recebidas Senhora Aparecida Virgem Negra do Brasil Desperta em cada filho teu O Espírito da igualdade e da justiça Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Abençoa essa terra Senhora Aparecida Abençoa essa terra Seu povo Suas matas Suas águas Seu céu de anil Abençoa nosso lindo e amado O Brasil Brasil Amém